Oi gente, hoje eu vim aqui de palhafinha pelo pedido da minha filha Cailane, que me pediu tanto e com a mãe que não faz um curso do filho, pra Cailane e pro Caio, e vamos lá. Elfa! Você quer brincar na neve, um boneco quer fazer Você podia me ouvir e a porta abrir, eu quero só te ver Nós éramos amigas do coração, mas isso acabou também Você quer brincar na neve, onde que chocou um boneco? Vai embora Ana! Tudo bem Você quer brincar na neve, de alguma coisa que eu não sei Faz tempo que eu não vejo mais ninguém, até com os quadros da parede já falei Firme aí Joana, é meio solitário, tão vazio assim, só vendo o relógio andar Tchau! 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 Elsa Por favor me escuta Todos perguntam sem parar E me encorajam para te dizer Mas espero por você Me deixe entrar Só temos uma outra O que vamos fazer? Temos que decidir Você quer brincar na neve? Tchau 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 Tchau